Boa noite Paraná, oferecimento Capo Bianco, você confia e varejo volta às aulas. Olá, morre mulher que teve 90% do corpo queimado. O suspeito do crime tinha um relacionamento com a vítima. Estava internada desde a semana passada. Polícia ouve mulher que levou um tiro do companheiro no meio da rua em Ponta Grossa. A delegada do caso pediu urgência para a concessão de uma medida protetiva para a vítima. Acidentes com caminhões matam uma pessoa e deixam 11 feridas em poucas horas. Em Maringá foram dois acidentes com carretas no mesmo local em menos de um mês. Nunca é demais lembrar que a chuva tem sido companheira na viagem de muita gente. Um perigo a mais nos últimos dias, hein Vanessa Navarro? Boa noite. Um grande perigo, né Soler? Boa noite para você, boa noite para todos. Por isso a gente vai mostrar como é que está a movimentação na volta para casa de muita gente. Imagem ao vivo agora da BR-376. A gente te mostra o pessoal que está voltando aí para casa. São de usados pinhais agora, 18 graus. Daqui a pouco a gente traz para você detalhes também. A Coppel começa o processo de venda de empresas da companhia. Usinas termoelétricas estão na lista de privatizações. Logistas contabilizam um aumento nas vendas no litoral durante o carnaval. Reflexo da visitação superior a 2 milhões de turistas nas praias nesse período. Agora em Guaratuba, 24 graus. E você vai ver também que começou a campanha da fraternidade da Igreja Católica. Este ano o tema é o combate à fome. O Boa Noite Paraná volta depois do intervalo. Até já. Um simples encontro.